Flavinho Piririps, quer cachaça eu te dou Piririps, com a dancinha do amor Piririps, tá chamando pra dançar Piririps, não para de requebrar Piririps, as meninas do Goiás Tão dançando e ensinando pros rapaz É a dancinha do Piririps Flavinho, o bagaço do Borró Piririps, 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 piririps Um, dois pra lá, dois pra cá É pra dançar Piririps, também pode requebrar Só não pode pisar no pé da mocinha Ela briga e fica chateadinha Piririps, tá chamando pra dançar Piririps, não para de requebrar Piririps, as meninas do Goiás Tão dançando e ensinando pros rapaz Piririps, piririps, piririps Um, dois pra lá, dois pra cá É pra dançar Piririps, também pode requebrar Só não pode pisar no pé da mocinha Ela briga e fica chateadinha Piririps, tá chamando pra dançar Piririps, não para de requebrar Piririps, as meninas do Goiás Tão dançando e ensinando pros rapaz Piririps, tá chamando pra dançar Piririps, não para de requebrar Piririps, as meninas do Goiás Tão dançando e ensinando pros rapaz Piririps, é a dançando pros rapaz Piririps, é a dancinha do Piririps Flavinho, o bagaço do forró Fone, meia, dois, nove, oito, um, quatro, nove, dois mil e sete Piririps, piririps, piririps Piririps, piririps Alô, DJ Ela chegou no pouso Eu vou beijar de novo Na boca dela Alô, DJ Toca aquela que ela gosta Porque se ela for embora Eu vou no vaco dela Flavinho, o bagaço do forró Na folia no passado Eu vim descombinado Eu não tava trajado Tava meio atrapalhado Mas esse ano Eu entrei na comitiva Vive ela um bota e chapéu Na pegada eu tô na pita Ela me viu Mas não me reconheceu Na comitiva Era eu Hoje à noite no ranchão Nós tá de testa Alô, DJ Ela chegou no pouso Eu vou beijar de novo Na boca dela Alô, DJ Toca aquela que ela gosta Porque se ela for embora Eu vou no vaco dela Toca, 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 DJ Na folia no passado Eu vim descombinado Eu não tava trajado Tava meio atrapalhado Mas esse ano Eu entrei na comitiva Vive ela um bota e chapéu Na pegada eu tô na pita Ela me viu Mas não me reconheceu Na comitiva Era eu Hoje à noite no ranchão Nós tá de testa Alô, DJ Ela chegou no pouso Eu vou beijar de novo É Na boca dela Alô, DJ Toca aquela que ela gosta Porque se ela for embora Porque se ela for embora Eu vou no vaco dela Alô, DJ Ela chegou no pouso Eu vou beijar de novo Na boca dela Alô, DJ Toca aquela que ela gosta Porque se ela for embora Eu vou no vaco dela Flaminho O bagaço do forró A bom DJ Eita mulher danada Ela não vai e nem fica Eita mulher gostosa Tá igual coro de fica Eita mulher danada Ela não vai e nem fica Eita mulher gostosa Tá igual coro de fica Mais um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Flaminho O bagaço do forró Eita mulher danada Eita mulher gostosa Pra que eu fui me apaixonar Foi chave de coxa Danada me fez parar Um beijinho danado Um beijinho danado Tem gostoso de roer Nada a nada Eu me fudei Estou na taba pra valer Eita mulher danada Ela não vai e nem fica Eita mulher gostosa Tá igual coro de fica Eita mulher danada Ela não vai e nem fica Eita mulher gostosa, tá igual coro de ver, que é mais um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho Isso é Flavinho, o bagaço do forró Vem, vem Vem, fica mais um pouquinho, mulher danada Eita mulher gostosa, pra que fui me apaixonar? Foi chave de coxa, danada me fez parar Num mexer danado, trem gostoso de roer Nada, nada, eu me fudi, tô na taba pra valer Eita mulher danada, ela não vai e nem fica Eita mulher gostosa, tá igual coro de ver Eita mulher danada, ela não vai e nem fica Eita mulher custosa, tá igual corante Fica mais um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho E fica mais um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho Ué! 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 Seu adeus foi pra mim um castigo Me deixando desesperado e triste Já tentei te esquecer, não consigo O amor para mim não existe Volte logo pra quem te espera Com amor, com ternura e com carinho Ou então vou virar uma fera Se você quiser sair do meu caminho Vem pra cá, vem dançar, meu amor Vamos entrar no salão, por favor Você é minha gatinha manhosa É tudo, tudo que eu amo na vida Vem pra cá, vem dançar, meu amor Vamos entrar no salão, por favor Você é minha gatinha manhosa É tudo, tudo que eu amo na vida Você é minha gatinha manhosa É tudo, tudo que eu amo na vida Flavinho, o bagaço do forró Seu adeus foi pra mim um castigo Me deixando desesperado e triste Já tentei te esquecer, não consigo Outro amor para mim não existe Volte logo pra quem te espera Com amor, com ternura e com carinho Ou então vou virar uma fera Se você quiser sair do meu caminho Vem pra cá, vem dançar, meu amor Vamos entrar no salão, por favor Você é minha gatinha manhosa É tudo, tudo que eu amo na vida Vem pra cá, vem dançar, meu amor Vamos entrar no salão, por favor Você é minha gatinha manhosa É tudo, tudo que eu amo na vida Você é minha gatinha manhosa É tudo, tudo que eu amo na vida Vem, 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 vem Flavinho, o bagaço do forró Vem, 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 vem Flavinho, o bagaço do forró Quando eu chego, você vem me encontrar Me aperta e me chama pra dançar Quando eu chego, você vem me encontrar Me aperta e me chama pra dançar Vou abraçando você, vem com teu jeito de olhar Dou mais um passo à frente, pra nós dois se agarrar Vou abraçando você, vem com teu jeito de olhar Dou mais um passo à frente, pra nós dois se agarrar Quando eu chego, você vem me encontrar Me aperta e me chama pra dançar Quando eu chego, você vem me encontrar Me aperta e me chama pra dançar Vou abraçando você, vem com teu jeito de olhar Dou mais um passo à frente, pra nós dois se agarrar Vou abraçando você, vem com teu jeito de olhar Dou mais um passo à frente, pra nós dois se agarrar Dou mais um passo à frente, pra nós dois se agarrar E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo Mas toda vez que você me disser Mas toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo Flavinho Flavinho, o bagaço do forró Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Fica tão perto assim da sua boca E não poder beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo Flavinho, o bagaço do forró Oi, oi E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo Mas toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo Mas toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo O bagaço do forró Flavinho Vem se para Cuidado com a partilha do jumentinho Uê, uê Flavinho O bagaço do forró Vem, tentadinha, montar no jumentinho Sobe e desce em cima do jumentinho Vem devagarinho, vem com o jeitinho Cuidado com a partilha do jumentinho Não mete a espora no bucho do jumentinho Cuidado com o que tem debaixo do teu jumentinho Vem, tentadinha, montar no jumentinho Sobe e desce em cima do jumentinho Vem devagarinho, vem com o jeitinho Cuidado com a partilha do jumentinho Não mete a espora no bucho do jumentinho Cuidado com o que tem debaixo do teu jumentinho Ah, ah, ah Flavinho O bagaço do forró Vem com o meu jumentinho Vem, tentadinha, montar no jumentinho Sobe e desce em cima do jumentinho Vem devagarinho, vem com o jeitinho Cuidado com a partilha do jumentinho Não mete a espora no bucho do jumentinho Cuidado com o que tem debaixo do teu jumentinho Vem, tentadinha, montar no jumentinho Sobe e desce em cima do jumentinho Vem devagarinho, vem com o jeitinho Cuidado com a partilha do jumentinho Não mete a espora no bucho do jumentinho Cuidado com o que tem debaixo do teu jumentinho Vem, tentadinha, montar no jumentinho Sobe e desce em cima do jumentinho Vem devagarinho, vem com o jeitinho Cuidado com a partilha do jumentinho Não mete a espora no bucho do jumentinho Cuidado com o que tem debaixo do teu jumentinho Vem, tentadinha, montar no jumentinho Sobe e desce em cima do jumentinho Vem devagarinho, vem com o jeitinho Cuidado com a partilha do jumentinho Não mete a espora no bucho do jumentinho Cuidado com o que tem debaixo do teu jumentinho Vem, vem, vem! É a nossa jumentinho If you get to hear me now If you get to hear me now Flavinho, o bagaço do forró Vem comigo If you get to hear me now If you get to hear me now If you get to hear me now How do you feel, o sepa do rai If you get to hear me now If you get to hear me now If you get to hear me now Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal